A CIDADE NO BRASIL 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 Piavando lala abacu, vagiája gai viga, e araba a gira sa baghe, xovi tara pai viga. Piavando lala abacu, vagiája gai viga, e araba a gira sa baghe, xovi tara pai viga. Hooghii, ame belan ama bha atara belabha kara tao ga, xovi tara lábha, e araba a gira sa baghe. Hori ame belan ama bha atara belabha, e araba a gira sa baghe, xovi tara pai viga.